Ah, demônio! Vai pra lá, vai! Vamos roubar aqui embaixo, velho! Vamos roubar aqui embaixo, velho! Vamos roubar aqui embaixo, velho! Ah, que sacanagem! Vem, 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 seu demônio! Vem, seu enviado, cão! Vem! Recupera HP aí, vai! Seu trouxa, seu lixo, seu pedaço de bosta! Vai correr não, vai correr não! Falei que não vai correr! É um attacker aqui, meu irmão! Suporte de meio attacker! Desde a beta! Confia! Nossa, tem três aqui em cima! Qual foi? Tem três aqui em cima, velho!